Olá, eu sou a professora Ana Paula Blasucci, professora de Direito Constitucional aqui do Grão AB. Eu vou te passar uma dica agora sobre controle de constitucionalidade. Veja só, sobre o controle de constitucionalidade, você precisa saber quais são os legitimados e você encontra no artigo 103 da Constituição Federal. Quando se fala sobre os legitimados do controle concentrado, serve tanto para ADI, ADC, ADO e ADPF, que são as ações do controle concentrado. Então vamos lá, vamos memorizar. São três pessoas, três mesas e três entidades. Quais são as três pessoas que podem propor ADI, ADC, ADO e ADPF? Presidente da República, PGR e o Governador. Vou repetir, Presidente da República, PGR e o Governador, certo? Deixei aqui a dica para vocês. Presidente, PGR, Governador. Quais são as três mesas? Mesa da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Assembleias Legislativas ou Câmara Distrital. Repita comigo. Mesa da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Assembleias Legislativas ou Câmara Distrital. E são três entidades. Então, mesa já foi. Três entidades. Conselho Federal da OAB, Partido Político com Representação no Congresso Nacional e Confederação Sindical ou Entidade de Classe de Âmbito Nacional. São os legitimados do controle concentrado. Então, podem ajuizar ADI, ADC, ADO e ADPF, Presidente, PGR, Governador. Mesa da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas ou Câmara Distrital. Conselho Federal da OAB, Partido Político com Representação no Congresso Nacional, Confederação Sindical ou Entidade de Classe de Âmbito Nacional. E aí, qual que é a dica da Blasute? Fale, fale, três pessoas, três entidades, três mesinhas, Câmara, Assembleia. Mostra que sabe mais, Senadinho, Presidente, PGR, Governador, Partido Político, OAB e Entidade de Classe ou Confederação Sindical. Gostou dessa dica? Deixe aqui o seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se em nosso canal para mais conteúdos gratuitos e exclusivos. E aí, qual que é a dica da Blasute? E aí, qual que é a dica da Blasute? Obrigado.